Magnata, meu brother, essa novela aí, cara, como é que é? Rapaz, eu quero saber de quem é esse filho, Erek. Mas será que é de Remy, velho? Será, rapaz? Rapaz, Beto Falcão, será, velho? Deve ser de Beto. Música nova, La Fúria, Felipe Escanduas, é mais ou menos assim, ó. Oh! Eu quero saber de quem é o filho Eu quero saber quem é o pai desse menino Será que é Remy, o Beto Falcão A favela inteira tá pegando a visão Sabe por quê? Sabe por quê? Só na pele, 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 pele Só na pele, 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 pele Sou na pele, sou na pele, sou na pele Eu quero saber de quem é o filho Sucesso! Eu quero saber quem é o filho